Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje mais um vídeo de recebidos aqui no jardim da Prof. Rutinha e veio lá da Nani Suculentas. Então já vou mostrar para vocês as lindezas que a Nani me enviou. Tenho certeza que vocês irão amar, pois eu amei as plantinhas lindas, maravilhosas que chegaram aqui no meu jardim. Eu sou a Prof. Rutinha e você está no canal Prof. Rutinha e Suas Suculentas. E essa lindeza a gente também veio lá da Nani Suculentas. Essa eles vendem, eu vejo muito o pessoal vendendo como Equeveria, mas olha a floração gente, é Cedeveria. Então uma Cedeveria Red Lanterne, que está com mudinha aqui, do outro lado. Gente, como essa planta é linda! Olha que maravilha! Essa está fazendo mais ou menos um mês e meio que está aqui comigo e está indo muito bem. E veio lá da Nani Suculentas. Então eu trouxe as lindezas para cá para estar mostrando uma a uma para vocês. E mostrar, gente, que eu já abri a caixa, por quê? Por que a Rutinha já abriu a caixa e não abriu junto com vocês? É que essa caixinha, né? Chegou lá da Nani Suculentas, ela chegou essa semana no meio da semana. E como eu veria aqui para o sítio só no final da semana, eu não ia deixar as lindezas dentro da caixa esse tempo todo. Ah, poderia fazer um vídeo lá na cidade? Poderia. Mas lá na cidade é mais complicado, é muito ruído externo. A gente tem bastante vizinhos fazendo construção, é caminhão subindo e descendo morro. Gente do céu! Aquela coisa arada toda. E eu gosto de fazer os meus vídeos aqui no sítio, né? E mostrar elas também em meio à natureza, que é até mais tranquilo. E eu acredito que vai ficar até melhor para vocês. E durante o vídeo mostrando as plantinhas para vocês, eu vou falar um pouquinho mais sobre a Nani. Essa fofurice aqui, gente, era um sonho de consumo aqui da Ruti. Essa é a Chanel. Olha que coisa mais fofinha. Essa planta, gente, ela fica maravilhosa no inverno. Ela, o crescimento dela, quando ela vai crescendo, ela fica mais estressada, né? Você cultivar aí com bastante horas de sol, ela fica numa roseta assim maravilhosa. A coloração, essas folhinhas bem gordinhas. Então, para você que gosta de plantas menores, essa é uma boa opção. A Echeveria Chanel. Olha que coisa mais fofa. Outra fofurice, gente, pequenininha, eu amo. Amo as menorzinhas. Quem me segue há mais tempo sabe, né? O quanto eu gosto desse tipo de plantas. É a Clara. A Clara também é uma planta que não vai crescer muito. Olha que coisa fofinha. E fica assim uma fofurice no jardim, naqueles mini vazinhos. Olha que coisa lindinha. Maravilhosa, né, gente? É a Leonfish. E ela já está com a mudinha aqui embaixo, ó. Olha que coisa mais linda. Então, a Nani é de Lontras, aqui em Santa Catarina. Então, o pessoal que mora aqui pertinho, né? De Santa Catarina, olha aí, ó. Uma opção de compras de suculentas para vocês, né? Pela internet. A Nani tem o Instagram de vendas, é Nani Suculentas. Vou deixar aqui certinho para vocês. Então, vocês podem estar visitando lá o Instagram da Nani. E visitando o catálogo, dando uma olhadinha no catálogo. Lá nós vamos ter plantinhas assim, ó, menorzinhas. Plantas de tamanho médio. Plantas que viram arvoreta. Cactos, suculentas. Nós temos plantas... Na verdade, a Nani, né? A Nani tem plantas à venda lá de todos os gostos. E a Nani também tem, gente, uma vasta coleção de gibifloras. Para você que ama colecionar gibifloras, então você vai assim, olha, ficar maravilhado. E não vai saber nem qual escolher de tantas lindezas que ela tem à venda. Olha que coisa fofinha. E essa planta, gente, ela no inverno, olha só. Ela fica com essas bordinhas. Ah, eu acho, né? Garrinhas a gente começa, costuma chamar, bem avermelhadas. É muito linda. Treasuri. Eu tenho que dar uma olhadinha certinho nas identificações delas, passando para vocês. Isso com o tempo a gente vai fazendo, né, gente? Eu vou replantar elas, colocar elas em vasinhos. Depois eu vou estar mostrando elas para vocês nos vasinhos também. Todas fofinhas, replantadas. Olha que coisa mais linda, gente. Ainda com o bebezinho. Elas estão bem desidratadas, né? Também, né? Uma semana aí dentro da caixinha. Mas elas estão muito lindas. Olha a compactação, a coloração, a qualidade do produto. Então, hoje é sábado. Então, ela enviou para mim lá na segunda-feira. Com certeza, ela já embalou essas plantinhas ou no sábado ou no domingo. Então, olha só, gente. Como elas chegam perfeitas, maravilhosas. Isso é muito importante. Para você, né, que compra pela internet, a gente sabe que muitas compras que a gente faz, as plantinhas, elas chegam muito debilitadas, muito abertas, estioladas. Isso demora muito até que elas fiquem perfeitas novamente. Se a planta chega muito estiolada, ela vai demorar em torno de um mês a um mês e meio, gente. Até você fazer essa adaptação aí no seu jardim novamente. É lento, sim. Por quê? Porque você não vai chegar com uma plantinha dessa que teve tanto tempo dentro da caixinha e já colocar no sol forte. Você vai fazer uma adaptação dela primeiro no sol da manhã, começar a dar, né, as primeiras horas de sol, em torno de duas, três horas de sol no início. E gradativamente você vai aumentando essa quantidade de sol. E se a planta chega muito debilitada, esse tempo ele vai ser um pouco maior. A gente consegue? Consegue. Mas a gente vai ter que ter um pouquinho mais de paciência para fazer a adaptação. E quando a planta chega assim, ó, linda, maravilhosa, saudável, isso aqui não vai nem precisar, gente. É, a partir do momento que eu plantar ela, colocar ela aqui para pegar o solzinho da manhã, ela não vai ter aquele tempo todo de adaptação. Quer dizer, ela vai ter também, mas ela já está linda, né? A gente não vai ter que esperar essa planta ficar maravilhosa novamente. Gente, observando aqui elas assim, a gente fica assim... Ai, maravilhada dessas coisas fofinhas. Imaginando assim, um vaso cheio dessa fofurice. Essa é a Kuti Baby. Olha, é um Kuti Kuti mesmo, né? Olha só, gente. Que fofurice, que coisinha mais linda. Tirar umas folhinhas aqui de baixo, já colocar no berçário. Isso aí já é uma dica, gente, ó, preciosa. Quando chegam as plantinhas da gente, né? A gente já faz isso, retira algumas folhinhas, porque agora é o momento de você estar retirando as folhinhas e colocando no berçário para, né, estar fazendo futuras mudinhas. E essa aqui vale a pena, né? Essa Kuti Baby aqui vale a pena você retirar as folhinhas, colocar aí no berçário. Olha que coisa fofinha. Ai, gente, estou assim maravilhada, né? Com essas fofurices que chegaram para mim. E a Nani, gente, ela embala com muito carinho. Deixa eu mostrar para vocês. Essa é a, né, quando você abre a caixinha que você retira, o papel é, né, a primeira imagem que você tem da caixinha é essa. Olha que coisa linda, o carinho, né? Todo esse papel aqui maravilhoso, rosa lindo, com o logotipo aqui da Nani, suculentas. Então, você abre a caixinha, né? Você já depara com essa imagem linda e embaixo, né, com as suas preciosidades que chegam aí no seu jardim. E aqui nós temos uma Iona. É outra fofurice, bem pequenininha, maravilhosa. Primeiro eu vou mostrar as babies para vocês, tá, gente? As minóisinhas. Depois eu vou mostrar as maiores que chegaram, assim, que era um sonho eu ter aqui no meu jardim. Eu confesso que eu não tenho muitas gibifloras, plantas maiores. Eu tenho, mas é muito repetida, tipo a Mauna Brasileira, a Marrogane, a Fred Ives, a Pálida. Essas eu tenho bastante, mas porque elas são repetidas da mesma. Mas plantas diferentes, com carúnculas, com babados, eu quase não tenho, tenho bem poucas. E a Nani está realizando o meu sonho de ter essas lindonas aqui no meu jardim. Outra fofurice, assim, que eu acho ela... A cor, gente, a cor dessa planta é maravilhosa. Olha só. Muito linda. Ela fica com as bordinhas toda rosada. E a folha, né, ela tem uma folha bem gordinha. Olha só. Na verdade, ela tem um tom de azul, com um verde mais clarinho, um verdinho água, muito lindo. Essa é a Iqueveria brave. Olha que fofurice. Também faz parte dessas menorzinhas, dessas lindonas, maravilhosas, que vieram lá da Nani suculenta. Aqui nós temos a Furi. Olha que fofurice. Essa ela vai crescer bastante. Ela já tem raizinha, gente. Algumas ela manda em corte, a Nani, né? Mas todas que vieram dessa vez para mim, todas vieram com raiz. Furi. Que fofinha. Essa ela fica muito linda, gente. Se eu achar ali uma foto da internet, eu coloco aqui para vocês, para vocês verem a lindeza que vai ficar essa planta. E olha isso, gente. Gente, que coisa mais linda. Olha o tamanho. Ai, as pequenininhas são assim maravilhosas. Mas as gigantes também deixam a gente impressionado pelo tamanho, né? E aqui eu tenho, gente, a Magic Lamp. Olha que coisa linda. Vocês estão vendo a borda da folha? Então, essa é a cor dela, né? Quando bem estressada, ao tempo. E ela vai soltando essas carúnculas maravilhosas, que deixam a gente, assim, impressionados. Ela abriu um pouquinho, ó. Mas isso é normal. As gibifloras, gente, vocês vão perceber que as gibifloras, elas sempre vão estiolar mais rápido que as menorzinhas. Isso é característica delas. Porque elas são plantas de sol pleno. Plantas aí de 10 horas de sol. Tá? 8, 10 horas, 12 horas. Quanto mais sol você puder dar para esse tipo, né? De plantas, as gibifloras, que é o gênero gibifloras, melhor. Mais bonita elas vão ficar estressadas, com carúnculas, com babados. Então, elas vão ficar mais coloridas, mais saudáveis também. Pretendo adaptar ela, cultivá-la no tempo. Deixar essa planta muito lindona aqui no meu jardim. Olha que coisa mais fofa. Outra lindeza, gente, que eu não tinha, que eu via nos vídeos. Eu via no jardim de outras pessoas. Eu achava ela, assim, maravilhosa. Essa cor dela, esse verde maravilhoso. E ela vai soltando carúnculas, ó. É a papagueno. Olha que coisa linda. Linda, 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 linda. Maravilhosa. Outra também que eu quero cultivar ela no tempo. Porque eu vi, gente, essa planta no jardim. Plantada no chão, assim, maravilhosa. Eu achei, assim, ela divina. Achei ela muito linda. E agora, a Nani realizou o meu sonho. Olha só. Essa lindona aqui no meu jardim. A gente já pensa. Meu, a gente já estava pensando lá no futuro, né? A gente está fazendo mudinhas dela, né? Fazer várias. Espalhar aí pelo jardim essa coisa linda, maravilhosa. E o legal, né? É que a gente sempre vai ter essa lembrança, né? Do lugar onde ela veio. A gente vai sempre se lembrar, né? Ah, veio lá da Nani. Foi um sonho que ela realizou. Então, assim, ó. Já agradecendo, né? Muito, muito obrigada, Nani. Assim, de coração. Feliz, muito feliz. Pela essas lindezas que você me enviou. Outra fofurice, gente. É Copa Uê. Ih, gente, está escurecendo aqui. Está começando a chover. Vou fazer ligeirinho aqui e mostrar para vocês. A Copa Uê também. Ela vai emitindo carúnculas. Fica nessa coloração assim, ó. Maravilhosa. Eu amo plantas, né? Com aquela verde que eu mostrei para vocês da Papagueno. E essa coloração mais avermelhada, meio um tom de vinho aqui. Dessa lindona da Copa Uê. Olha que linda, gente. Maravilhosa. Uma planta também. É, que tem que ser cultivada com bastante horas de sol para ficar bonita, ficar estressada. Até para ela emitir essas carúnculas. Se você cultivar ela com poucas horas de sol, gente, elas não vão ficar bonitas. Elas não vão soltar as carúnculas. Elas, na verdade, elas vão ficar até doentes. Porque, como eu falei para vocês, elas são plantas de sol pleno. Elas precisam de muito sol para ficar mais rustificadas, saudáveis e lindas aí no jardim de vocês. E nós temos outra lindona. Essa já é no tom verde e fica com as bordas rosa. A Nubilon. A Nubilon, gente. Olha que lindeza. Imaginando, sabe, um canteiro assim, lá embaixo. Só com essas gigantes, né? No futuro. Claro, no futuro que a gente vai ter que agora, né? Adaptar elas. Deixar elas crescerem para poder fazer a decapitação. A gente consegue muitas mudas com essas gibifloras que eu estou mostrando para vocês, gente. Através da decapitação. Elas soltam muitas mudinhas no tronquinho. Para você fazer essa decapitação, o bom seria sempre... Eu uso, utilizo sempre a lua cheia, que é um período onde elas vão emitir bastante mudinhas. Um período mais seco, que não seja tão chuvoso também, para que o caulezinho não fungue. Então, assim, a gente vai dando muitas dicas para vocês ao longo do período que a gente vai estar cultivando essas fofurices aqui. E uma plantinha. Por incrível que pareça, gente, eu não tinha ela aqui no meu jardim. Agora eu tenho a Sweet Evans. Uma planta linda que vira arvoreta. Essa aqui já está, ó. Formato de arvoreta. Ela tem uma coloração azulada muito bonita. Bastante pruína nessas folhinhas pequenininhas, nessas rosetinhas aqui, mimosas. E ela fica com a borda rosa. Com a borda bem rosinha. Olha que fofurice. Então, a Sweet Evans também é uma planta linda, maravilhosa. Como eu falei para vocês, forma arvoretinhas. Então, para você que gosta de plantas que formam arvoretas, o Anani também tem lá no catálogo. Como eu mostrei para vocês, as pequenininhas, fofinhas ali, as gibifloras. Aqui nós temos as que formam arvoreta. Elas também têm cactos. Então, assim, ó. Convido vocês a estarem lá visitando o Instagram, dando uma olhadinha no catálogo de vendas. Para você ver as belezuras que a Anani possui. Que a Anani possui a venda, né, gente? Não completei a frase ali. Que a Anani possui a venda. E não basta, gente, todas essas virem de presente. Ela me manda ainda mais um mimo. Olha isso. Mimo. Ai, Anani, quando eu vi isso. Olha, que maravilhada. Essa, gente, é uma goliade. Olha que lindona. Também vou tentar deixar aqui para vocês. Vou até botar ela um pouquinho aqui para o lado. Botar a foto da internet aí para vocês verem como essa planta também. Ela é cheia de babados. Muito bonita. E, né, fica lindona. Gente, esse universo das gibifloras eu desconheço, sabe? Eu tenho pouca experiência com elas. Como eu falei para vocês, o meu forte são as suculentas mais de fácil cultivo. As menorzinhas. Mas eu estou me apaixonando por essas lindezas também. E daqui para frente, né, quem sabe agora a Prof. Rutinha vai ter aqui no jardim, né, trazer aqui para o jardim mais plantinhas desse nível, né? Plantas, essas gibifloras maravilhosas, rulosas, de babados, com carúnculas que ficam tão lindas. E, mais uma vez, deixar aqui o Instagram para vocês, da Nani, para vocês estarem lá conferindo as plantinhas. Vou estar fazendo outros vídeos, gente, delas plantadas, né? Hoje postrei elas para vocês, a chegada delas, né? Agora eu tenho bastante trabalho. Ah, é um trabalho maravilhoso, né, gente? É uma terapia, assim, que... Ah, Jesus, que coisa boa! Plantar, replantar, né? Ou botar elas em vasinhos, plantinhas novas que chegaram no jardim que a gente não possuía. Então, vou, né, plantar elas. E daqui a alguns dias vou estar mostrando para vocês o vídeo, né, com elas plantadas. As que chegaram da primeira vez, como elas estão. Fazendo a atualização de como estão as plantinhas que estão vindo lá da Nani, suculentas, aqui para o jardim da Prof. Rutinha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu deixo um grande abraço a todos. E fiquem todos com Deus. E agradecer de coração a Nani. Muito obrigada, Nani. Que Deus, assim, te abençoe ricamente. E que, né, você possa levar para o jardim de outras pessoas esses sonhos que você está trazendo para o meu. Então, gente, vamos lá. Vamos lá no catálogo de vendas da Nani lá no Instagram. Um beijão a todos. Vamos lá no catálogo de vendas da Nani lá no Instagram.